Se liga na UFG de volta e eu te convido agora para conhecer a ERIGO, Escola Regional de Informática, que neste ano debateu um assunto que faz cada vez mais parte de nossas realidades, as cidades informatizadas. A ERI, a Escola Regional de Informática, é um evento promovido anualmente pela Sociedade Brasileira de Computação e realizada regionalmente, ou seja, aqui no estado de Goiás e outros estados. A ERI já é um evento tradicional no Brasil. Em Goiás, nós começamos em 2013 a primeira edição. A partir de então, já a partir de 2014, nós tivemos chamados de trabalhos científicos. E esse ano, 2018, nós estamos completando a sexta edição. O tema do evento é cidades inteligentes. Esse tema, ele vem sendo discutido na área de informática já há alguns anos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, ele oferece vários desafios, onde a informática pode ajudar a tornar a cidade um lugar melhor para se viver através das tecnologias de informação e comunicação. Esse evento, ele é aberto a toda a comunidade científica envolvida, de algum modo, com computação. Então, estudantes de graduação em computação, mestrado, doutorado, comunidade tecnológica, em termos de empresa. Todo o empresariado também participa, inclusive com feira de profissões. Algumas empresas estão expondo o seu portfólio. E até para atrair talentos, né? Tanto da universidade, para compor essas empresas. Então, envolve toda a comunidade envolvida com tecnologia de algum modo, de computação especialmente. A função da ERIGO, aqui dentro da UFG, ela é uma ferramenta para a disseminação do conhecimento, da pesquisa, que está sendo desenvolvida aqui na UFG. Sempre tentando mostrar essa amostra de trabalhos e incentivar que outras pessoas do Estado façam o mesmo tipo de iniciativa, né? Ou seja, nós oferecemos uma oportunidade, em duas direções de comunicação, oferecer conhecimento para as pessoas. Tanto apresentando trabalhos, como estendendo e mostrando o conhecimento que a gente produz aqui na UFG. Toda a informação da ERI, a sua programação, toda a parte relacionada à submissão de trabalhos, a programação detalhada, ela sempre está no site, que é o site do Instituto de Informática da UFG, que é o inf.ufg.br barra ERI. E nesse site, assim como todos os anos, a gente mantém a programação atualizada e a submissão de trabalho. Também nas redes sociais, Facebook, Twitter, onde o Instituto de Informática sempre comunica. Então, bem assim, a informação circula, seja pelo Facebook, seja pelo Twitter.